Fala galera do Tchúdio, vem com vocês Galera, eu estou aqui no meu quarto Que a mulher está achando Que a nossa cama deu cupim Então Resolvemos ver aqui Hoje, levantar ela para ver Se deu cupim a gente tem que fazer o que né Jogar fora, meu velho, vamos fazer o que se deu cupim Sei não, acho que eu vou abrir Eu vou abrir o fundo Para ver como é que está Então galera, nós vamos colocar o colchão Colchão não, a cama, que ele é Ele é um box, vou mostrar ali para vocês O box está ali e o colchão está aqui O colchão está perfeito Mas ela está achando O colchão também está comido aqui O cupim, gente, comeu até o meu colchão Comeu mesmo Olha gente Tem um buraquinho aqui Olha aqui gente, chega mais perto Aí galera Eu achei que o colchão estava Bom, mas É cupim mesmo O colchão está comido também Galera, vai dando muito like nesse vídeo Para a gente ter muitas visualizações Para a gente ganhar um dinheirinho com esse vídeo aqui Para a gente comprar outro colchão Estou mostrando Galera, por isso que quando a gente está dormindo A gente escuta um Um chiadinho assim E bem que ela falou mesmo Olha, mostra aqui Gente, está vendo isso aqui? Era onde ficava aqui No box Que eu coloquei Porque o colchão ficava escorregando Olha só o que fizeram Furou o negócio todinho O lençol Então vai levantar aí rapidinho Furado Vai levantar aí para ver Aí gente Aparentemente assim O colchão Olha o pozinho aqui Vamos abrir aqui dentro Ou vamos abrir lá fora? Estou doida Abrir aqui dentro Então vamos levar ele lá para fora E vamos abrir Tirar essa capa aqui Para ver como está aí dentro Mas ainda está duro Dá para usar Antes de comprar outro Então vai lá Colocar fora e abrir Aí galera Colocamos o colchão já aqui fora E agora nós vamos abrir Mesmo para ver a situação lá dentro Se realmente Isso é cupim Qual o tipo de cupim que é Então vai rasgar? Vai tirar não, bonitão? Tira o que? Vai me ajudar não? Vai rasgar? Sim Aí gente Comecei a tirar aqui Tirar tudo não Só para ver né Depois a gente cola de novo Essa proteção aqui É bom que não cai Coisa no chão Até agora Não estou ouvindo cupim não Tá? Gente Com a ajuda de uma lanterna aqui Eu estou verificando Eu estou verificando Realmente É cupim Tá vendo? Isso aqui são os filhotes Cupim mais branco Eles estão até mortos Clareando aqui com a lanterna Para mostrar para vocês E agora Deixa muitos comentários aí Como que a gente faz Para acabar com esses cupim aqui Que a gente não vai poder comprar O colchão por agora O box por agora Então deixa comentários aí Como que a gente faz Qual o tipo de tratamento que faz Olha aqui A quantidade aqui Das bolinhas que eles deixam Por enquanto Como a gente só abriu aqui Para mostrar Para ver realmente se é cupim Por enquanto A gente só vai limpar ele E usar assim mesmo Aí vai deixando os comentários aí O nome de produto O tipo de tratamento Para aliviar a quantidade de bolinhas Que eles deixam aqui Da madeira aqui Olha o cocôzinho do cupim Tá bem feio aqui dentro mesmo E esses cupim A gente não dá para ver Eles andando aqui Porque eles ficam dentro da madeira Viu galera Eles entram e ficam dentro mesmo Ó É muito Tem muita coisa E aí Que eu estava falando Dependendo aí do comentário de vocês Um tipo de tratamento aí Como que faz para resolver A gente faz aqui Até a gente comprar um outro Box novo Beleza O vídeo de hoje foi isso Eu mostrando aqui O meu colchão A cama box Com cupim A gente estava com Essa suspeita E agora estamos confirmando aqui Ó Espero seu like Compartilha esse vídeo aí Na visão de muito like Muitas visualizações né Para a gente comprar um colchão novo E eu vou ficando por aqui E eu espero vocês Até o próximo vídeo Olha a quantidade de De bolinhas Então galera Espero vocês no próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau, tchau.